De Werner Herzog, um dos maiores clássicos do terror cinematográfico. Tenho um pressentimento mau. Ora, isso é bom página. Correrá perigo. Eu gostaria de poder partilhar do amor que existe entre você e Jonathan. Nosferato, o vampiro da noite. Com Klaus Kinski, Isabella Gianni, Roland Topper e Bruno Gans. Inspirado na obra de Bram Stoker, o vampiro na sua origem mais terrível. É da semente do diabo que nasce o vampiro. Eu não dou mais muita importância à luz do sol, nem às fontes cintilantes. Nosferato, o vampiro da noite. Sexta-feira, no Cine Alta Tensão, a partir da meia-noite. Rede Brasil de Televisão, há 14 anos, ligada em você. Entre. A noite está fria. Deve estar cansado e com fome. A noite está fria. Tchau, tchau. Ah, aqui estão os papéis. O documento dobrado contém a planta geral da casa, a qual tem certeza que vai querer ver. Sim, sim. Por favor, sirva-se. Por favor. Eu receio que vai jantar sozinho. É quase meia-noite e eu não como nada a esta hora. Infelizmente, os criados também não estão aqui. Por isso, devem permitir que eu zele pelo seu conforto. Obrigado. 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 Obrigado.